Oiizinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso e hoje é dia da gente conversar sobre, assim, vou bater um papo, vai sobre, isso é Filtro Solar, o livro do Emílio Garofalo Neto sobre Eclesiastes, que mudou muito a minha perspectiva sobre a vida e sobre o livro também de Eclesiastes Música Eu comecei em 2023 lendo esse livro aqui, fazendo meu devocional com ele, e foi uma experiência incrível, que me deu mesmo muitas novas perspectivas sobre a forma de olhar o mundo através da ótica cristã e eu quero bater esse papo com você hoje Antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal maravilhoso aqui tem vídeo toda terça, sexta e domingo, ao meio-dia lá no Instagram, arroba Vitória DG, tem muito conteúdo também eu tenho certeza que você vai adorar me seguir por lá, que tem muita coisa boa principalmente pra você mulher, garota, minha amiga me segue por lá, que tem muita coisa boa não se esquece de comprar livros com o meu link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado vai ter uma lista de livros, de links e você comprando através deles você me ajuda muito, muito obrigada desde já aliás, esse livro aqui também vai estar com o link aqui embaixo e se você tiver interesse, você pode comprar e usa o meu link, por favor você me ajuda muito, eu te agradeço mesmo, obrigada aliás, outra coisa que eu te agradeço muito se você fizer, deixe o seu like neste canal comenta alguma coisa eu pedi isso esses dias num vídeo, vocês obedeceram tanto eu fiquei tão feliz, gente foi lá em cima assim ó, quantidade de likes e comentários, obrigada eu sei que a gente assiste, nem lembra né, de dar like eu sei, eu assisto muito no YouTube mas me ajuda se você fizer então vamos lá, fazer essa roda de likes todo vídeo e comenta aí alguma coisa legal pra engajar também pode ser só um oi eu vou ficar feliz com o seu oizinho não posso começar vídeo nenhum sem falar dele que é o meu xodô o meu livro o primeiro eu precisei morrer aqui embaixo, no primeiro link da descrição você encontra o link pra ir comprar o seu ele custa apenas R$29,90 e vale muito mais do que isso ele tem trazido transformação pra mais de 2 mil mulheres em todo o Brasil e mundo e você pode ser a próxima de verdade é um livro transformador e eu não tô falando isso porque fui eu que escrevi mas porque ele conta a história de transformação que Jesus operou em mim e eu tenho certeza que se ele fez em mim ele pode fazer em você também nele eu falo sobre identidade, feminismo, aborto submissão da mulher, papel da mulher segundo a bíblia eu falo quem eu era, o que Jesus fez em mim te ajuda a encontrar o seu caminho também falo sobre beleza idolatria, ideologias tanta coisa é um livro muito rico muitas mulheres já leram ele inclusive ele já foi material de discipulado vocês acreditam que igrejas usaram ele pra discipular meninas? meu Deus do céu que maravilhoso você pode ser a próxima alcançada por ele é só clicar aqui no primeiro link e você incentiva o meu ministério abençoa o meu ministério comprando esse livro, na verdade muito obrigada desde a gente bom, vamos falar então sobre isso eu tô até comendo café porque eu adoro conversar tomando café gente, eu amo inclusive ontem eu tomei tanto café que eu cheguei em casa com taquicardia preciso parar tá bom, vamos lá o que que é esse livro, gente? Isto é Filtro Solar? é um livro que caiu na minha mão eu nem me lembro como que eu achei ele, na verdade acho que eu tava passeando pela Amazon no ano passado e eu descobri esse livro lá nas indicações nos recomendados do site e eu resolvi comprar e o que que ele é? ele é basicamente um livro grandão, inclusive em que o autor vai discorrer sobre todos os versículos todos os versículos de Eclesiastes então aqui a gente tem um capítulo pra cada capítulo na verdade a gente tem dois capítulos pra cada capítulo porque são 25 capítulos aqui e Eclesiastes tem 11, né? 12 capítulos então assim maravilhoso eu nunca tinha tido uma boa experiência de leitura lendo Eclesiastes porque eu achava o livro muito murmurador assim, eu ficava muito indignada com aquele papo lá de Salomão de tudo é correr atrás do vento e nada tem valor sério, eu ficava estressada toda vez que eu chegava no ponto de ler Eclesiastes de novo e aí eu pensei eu acho que tá na hora de eu mudar a minha perspectiva, né? porque Eclesiastes é um livro muito rico inclusive eu tenho amigas que sempre falaram que Eclesiastes era o livro favorito delas da Bíblia e eu ficava indignada falei, gente o que que elas tão vendo nesse livro que eu não tô? este livro aqui me ajudou a ver o que que eu não estava vendo esse tempo todo lendo Eclesiastes e aí eu quero compartilhar isso com você hoje porque foi tão abençoador pra mim e pode ser abençoador pra você também esse livro não é uma esse vídeo não é publicidade nada disso eu só realmente fui muito impactada e eu acho que a gente pode conversar sobre isso pode ser um bom tema pra gente bater esse papo porque assim ano passado em vários momentos eu me peguei pensando pra que que eu faço o que eu faço? por que que eu tô na internet? por que que eu trabalho na ateliê do meu pai? por que que eu tô por que que eu sirvo na igreja? sabe assim aqueles questionamentos e é claro que a gente sabe que a resposta é pra glória de Deus na teoria a gente sabe mas tem dias que a gente levanta da cama e a gente pensa nossa, mais um dia de trabalho mais um dia e aí quando a gente pensa essas coisas faz sentido a reflexão de Salomão de que tudo é correr atrás do vento porque querendo ou não no dia a dia na rotina a vida começa a ficar meio enfadonha né não é todo mundo que tem sei lá a vida da Sylvia Brass da Beyoncé que viaja pelo mundo faz shows e usa grife e não é todo mundo mas eu também quero colocar aqui que eu sempre parei pra pensar e cheguei à conclusão de que pra elas a vida também chega nesse lugar de enfadonhamento de olhar e pra que que eu faço isso? pra que mais uma bolsa? pra que mais uma blusa? pra que mais um show? tanto que fama, dinheiro relacionamentos nunca foi fator de felicidade pra ninguém por isso que a gente vê artistas tão quebrados inclusive tem um episódio do meu podcast em que eu falo sobre isso meu primeiro episódio do podcast eu trago essa reflexão porque eu vi no Harry Styles exatamente isso esse lugar de fama de glamour de beleza dele ser um cara muito famoso muito desejado e ele estar dando indícios de estar perdido tá indo pras drogas tá caindo nessa coisa da sexualidade leviana sabe? de querer tentar de tudo pra ver se alguma coisa preenche e aí a gente pode se lembrar de outros exemplos Kurt Cobain Amy Winehouse Chorão tantos caras famosos muito famosos que tinham prestígio que o mundo inteiro os adorava imagina a gente uma multidão gritando seus nomes ah, Amy Kurt e sobe pra cabeça você começa a se achar um pouco Deus inclusive parênteses eu acho que isso foi o que aconteceu com a Priscila Alcântara por exemplo ela era uma mulher de Deus que amava o Senhor e de repente ela explode na Globo fazendo aquele vídeo aquele programa da máscara uma mês eu não lembro o nome do programa ela explodiu na Globo ela ganhou muita relevância nacional foi pra vários programas de repente pessoas muito relevantes do meio secular começaram a dar bola pra ela ela começou a fechar mais shows as músicas dela foram mais ouvidas porque assim no gospel ela tinha assim uma grande relevância mas ela nunca tinha estourado nesse nível ela sempre tinha estourado por ter sido a garota do Bom Dia e Companhia não por ser a Priscila cantora porque é diferente como as coisas funcionam no meio gospel vocês sabem e eu sinto dela isso aqui é tudo achismo eu sinto dela que ela tinha esse desejo de estourar de verdade e através da Globo ela conseguiu aí imagina você sempre quis essa fama esse glamour as pessoas te querendo te desejando fechando dinheiro de repente você vai numa casa de show gigantesca multidões gritando seu nome Rock in Rio você vai cantar na Rock in Rio tanta coisa grande acontecendo é muito fácil você se perder do evangelho é muito fácil você esquecer que a glória é de Deus que o poder é de Deus que a honra é de Deus e aí a gente vê o que aconteceu com a Priscila ela perdida nesse meio falando absurdo sobre a Bíblia caindo em mentiras ideológicas discursando coisa contra o que a Bíblia fala negando Jesus tantas vezes em público com as atitudes com a forma de agir caindo em movimentos políticos apoiando gente que apoia coisas que são completamente contra a Bíblia a gente vê esse posicionamento da Priscila e aí a gente lembra desses outros artistas que se venderam por tantas essas coisas e aí tá faz parênteses da Priscila Alcântara a gente volta pra esse lugar de tá e aí o que aconteceu com o Kurt o que aconteceu com a Amy por que o chorão caiu nas drogas dessa forma tão maluca porque dinheiro sexo bebida fama nada disso dá felicidade e a gente vai ver isso no livro de Eclesiastes essa perspectiva do Salomão faz total sentido porque Salomão foi o cara mais rico e prestigiado da sua época ninguém tinha a glória que ele tinha humanamente falando e ele experimentou de tudo experimentou de milhares de mulheres de relacionamento de dinheiro de prestígio de tudo que tinha de bom naquela época terreno Salomão teve tudo e ele chegou à conclusão de que tudo isso é correr atrás do vento e a gente só vai conseguir ter uma perspectiva alinhada acima do sol porque debaixo do sol é tudo igual e nunca há nada novo acima do sol que é Deus a eternidade o encontro com ele quando a gente tem essa perspectiva aqui a gente encontra a felicidade e eu vejo isso na minha vida eu vejo quantas vezes quando eu entro na rotina e eu tô aqui trabalho, dinheiro e busca isso e aquilo rapidamente eu caio nesse lugar de ai pra que eu tô fazendo o que eu faço mesmo e as vezes quando as vezes não sempre quando eu tô com a perspectiva alinhada quando eu tô com os meus olhos acima do sol quando eu tô pensando eu trabalho pra glória de Deus eu amo as pessoas pra glória de Deus eu vou na igreja pra glória de Deus eu discipulo pessoas pra glória de Deus sabe ai sim eu me encontro na alegria de fazer o que eu faço porque eu não faço pra mim e nem pra terra eu faço pra Deus e ai não importa quanto que tem na conta não importa quanto de engajamento tá tendo se eu tô com a perspectiva certa se um vídeo não estoura eu sei que ele foi do jeito que tinha que ser porque eu entreguei pra Deus e ia pra glória dele não é pra mim a glória e a gente pode experimentar essas pequenas mudanças de perspectiva na nossa vida e é muito legal tudo isso que o autor vai trazer aqui durante a leitura desse livro porque ele vai trazer de inúmeras formas isso e é legal também que em nenhum momento ele vai trazer condenação pra esse lugar do prazeres terrenos até porque na bíblia a gente encontra respaldo pra isso a vida terrena ela não é só pra sofrimento e amargura ela é também pra gente aproveitar as coisas que estão aqui nunca me esqueço de uma pregação de uma senhorinha da igreja em que eu me converti que ela falava você acha que Deus fez a melancia pra ele? não Deus fez as coisas da terra pra gente mesmo a comida Deus fez pra gente as pessoas são pra gente ter relacionamento com elas os animais as coisas da terra são pra gente aproveitar delas desde que a gente não as as oh meu Deus desde que a gente não as idolatre e aí eu vejo como quando a gente muda essa perspectiva as coisas mudam a gente fica mais leve a gente se diverte porque a gente sabe que tudo aqui vai acabar se a gente tira das coisas da terra esse peso de que elas tem que me fazer feliz como a vida fica mais leve porque nada da terra vai me fazer feliz um namoro não vai me fazer feliz dinheiro não vai me fazer feliz uma casa uma viagem um trabalho nada daqui vai me fazer feliz nem as coisas boas como amigos relacionamentos família nada disso é pra nos dar a felicidade verdadeira só a Deus e é tão doido porque a gente é tão idólatra o nosso coração ele é naturalmente idólatra a gente parece que caminha buscando alguma coisa pra idolatrar se a gente não adora Deus qualquer coisa a gente coloca o peso errado porque a gente tem esse anseio natural da humanidade e aí a gente começa a colocar peso demais nas coisas no corpo no físico no que a gente pode ver e tocar e é muito peso pra gente colocar em algo que não tem capacidade de aguentar esse peso sabe por que que um relacionamento cheio de dependência emocional dá errado porque ninguém foi feito pra aguentar o peso de ser a felicidade de alguém sabe aquela história de eu vou casar pra ser feliz vai dar errado você tem que casar pra fazer o outro feliz porque Deus te ama tanto você foi tão encontrado por Deus você ama tanto ao Senhor que você quer dar isso essa alegria na vida de alguém você não pode entrar num relacionamento querendo ser tudo dessa pessoa você tem que entrar num relacionamento detestando a ideia de um dia essa pessoa ter você como tudo pra ela Deus me livre eu já contei isso pra vocês eu estive num relacionamento em que eu era idolatrada pelo meu ex e foi terrível acabou abruptamente do dia pra noite porque ele precisou cortar pela raiz ele me idolatrava eu era tudo pra ele quando na verdade Deus tinha que ser tudo pra ele não pode estar desalinhado se a gente desalinha as coisas vai dar tudo errado a gente vai se desequilibrar a gente vai quebrar a cara porque não pode ser assim Deus é o único que pode nos dar alegria felicidade tranquilidade refúgio é só no Senhor e quando a gente tem essa perspectiva de que tudo é pra ele a gente consegue curtir o resto uma das coisas mais legais que eu tirei dessa leitura é justamente essa perspectiva de que eu posso viajar dançar comer coisa gostosa passear usar roupas lindas e ter prazer nisso desde que tudo isso seja pra glória de Deus desde que tudo isso seja pra que eu encontre em Deus ainda mais satisfação se Deus for tudo que eu quero tudo que eu busco tudo que eu anseio isso tudo aqui vai me dar aquela alegria momentânea mas tá tudo bem se elas forem embora porque o meu prazer verdadeiro está no Senhor hoje eu li Salmo 16 do meu devocional e tem lá um versículo que vai falar no Senhor na presença do Senhor eu encontro alegria plena e é verdade é só no Senhor que a gente vai ter esse verdadeiro encontro com a alegria que a gente tanto procura e aqui debaixo do sol a gente tem que passar filtro solar a gente tem que olhar pras coisas com a perspectiva de que elas não vão durar pra sempre de que elas não vão não são obrigadas a me fazer feliz porque que a gente vê tanto crente indo embora de igreja porque ele tá decepcionado com gente porque tava idolatrando as pessoas porque tava esperando delas algo que só Deus pode dar você só vai embora ferido de uma igreja se você não tá com a perspectiva no eterno se você tá com os olhos em Deus você sabe que pessoas vão te decepcionar e que você também vai decepcionar pessoas a gente esquece disso né a gente acha que é só a gente que é ferido que a gente não fere ninguém nunca mas a gente decepciona as pessoas e tá tudo bem porque faz parte da vida o negócio é aprender a ressignificar os relacionamentos e colocar cada coisa em seu lugar e esse livro me trouxe tanto dessa perspectiva eu anotei nossa tô com uma canceira no meu olho do nada eu tô eu anotei tanta 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 coisa cara olha isso um dia entenderemos melhor como cada estação da nossa vida se encaixa na grande obra de Deus o problema é que olhamos o tempo de dentro o tapete ainda está sendo tecido mas temos a tranquilidade de saber que ao senhor pertence o tempo e ele está fazendo um belo quadro das nossas vidas um livro muito bom fica aí essa recomendação espero que vocês tenham gostado dessa super conversa que a gente teve que eu tenho te gerado alguma provocação para você refletir hoje e vai ler Eclesiastes e leia esse livro aqui também compra com o meu link aqui embaixo compra o meu livro também que vai te abençoar muito e é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo me conta aí qual que é a sua perspectiva sobre esse assunto e eu espero te ver aqui no próximo vídeo não se esquece de deixar o seu like de me seguir no Instagram se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo para mais pessoas verem também e serem abençoadas beijo enorme tchauzinho 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 tchauzinho